Mais uma dica do Uma Brasileira em Orlando pra você É que se você vier aqui no Walmart Você vai poder comprar roupinhas de bebê Bem baratas, bem econômicas E em grande quantidade Dá uma olhada só nos conjuntinhos, nos bórios Tem tudo que você imaginar aqui também E por preços bem econômicos Não deixe de dar uma passagem no Walmart Pra comprar coisinhas pro seu bebê Ou presentes que você precise dar Você vai adorar Mais uma dica pra você do Uma Brasileira em Orlando